Quando eu lembro o argumento que era protegido durante a discussão e não disse É, decepção do dia de hoje é fofo E eu escolhendo a música pra começar a arrumar a casa É, tem talismã, Jorge, Henrique e Juliano Isso aí mesmo E não é chocolate Quando tu deixa as coisas pra amanhã e o amanhã chega É que nem esse vídeo, né? Tava deixando pra amanhã Mas o amanhã chegou, que triste Quando minha mãe me bate em seguida me dá comida É, esse cara descreve bem o momento emocional do cara O cara fica bem assim Quando tua mãe te bate, mas depois ela também bate em teu irmão E ele, enfim, tô triste, muito feliz É, dois em um Aquele molho lá Eu quando tiver minha própria casa Olha, o Rex vai comer com a gente, hein? Não reclame É nóis, cara É nóis, é nóis, é nóis Primeiro, eles roubam seu coração Depois, a tua cama Fazer o quê? É um cachorro, né? Meu Deus Pedro Piadocas Quando o cachorro de rua quer brigar com meu bebê, viu? Chamo Tiringa Que esse cachorro aí tá meio mal Meu pai, não quero esse cachorro aqui em casa, hein? Três dias depois Ô, fiz uma máscara pro bebê não ficar dodói, viu? É um pincher Karen Foi pra isso que tu me resgatou das ruas? Foi Esse é o Robson De máscara Meu Deus Karen Já cheguei aí Da briga do telhado Abre pra mim Karen Eu ri até tossir da cara do cachorro No meu gato Eu ri Eu ri até tossir da cara do meu cachorro No meu gato É o Garf, dude Cara Registra esse momento, Robson Esse gato aí O nome deles é Messias Jair Messias Não tô zoando Carteiro eu consegui tirar uma foto com dois pincher, mano O mundo já não é mais o mesmo Minha rua tá até quieta, mano Como assim o carteiro conseguiu fazer isso? Vamos ver Correio, correio Olha aqui Tratadura Tá baixo de tom comigo, hein, queridinha Tá louco, ó Tá louco Boa noite Essa é a última vez que eu venho te buscar Humano bêbado, idiota Fazer o quê? Eu sou obrigado, não Não vou ficar sozinho sem comer Vou te buscar Vocês devem estar se perguntando Por que eu reuni vocês aqui hoje Bom É meu nível, guys Não dá parabéns pra mim Eu os presente E lá, mano E lá, e lá E lá Terceiro brimestre Eu tô como Não me chame para conversar Quero passar de ano Sério Hashtag foco Top, top, top Tá tudo bem mesmo? Sim Não guardo mágoas Mágoas 1998, 99, 2000 É, realmente Quando te pedirem uma imagem Que te faça chorar Mostra esse planfleto Do ano 2000 Que é lá, mano Tudo barato Tem um carro, olha Ô, bolacha 600 centavos, mano Caixa de bombom a 2 real Isso não é meme É minha vida Ai, mano Eu quero só assistir série E não fazer mais nada da vida Pelo amor É, mas o cara Uma hora se mata Meu meme aí, ó Onda aleatória De tristeza e solidão Eu Tão empurrada Volta às aulas Ah Professor de português Faça uma redação De como foi sua vida Na quarentena Obrigado, alunos Eu adoro vocês Descaração até Quando tua mulher Faz o arroz mais Tu não sabe se é arroz Cocado ou tapioca Nem sei o que é tapioca, rapaz Sou adorrecido ou não Sou sulista Desculpa, mano Aí Tu se prepara o ano Todinho Pro grande Desafio final É bruto Olha que não é Já passou, né Tô suave Como ganhar um choquito Errado Correto Mete mão dentro da tua madre Eu já fiz isso Foi pro hospital Eu fui uma loucura Crack Como ter calo Errado? Não Não é assim não Correto Mano, esse cara faz piada Com cebolinha Eu calo, mano Pera que tem mais Pera que tem mais Não olhe para a galinha Perdeu Perdi Meu primo venceu Ele é cego Chega Eu desisto O pesadelo de todo estudante Finalmente aconteceu F Pá Complicado Eita, bicho O meu já caiu uma trave Em cima de mim Fiz login Em um aparelho diferente Google Foi tu, rapaz Foi tu Filha do rapaz Sim Isso é amizade verdadeira Presos juntos Comendo juntos Alegre juntos Esses caras aí São parceiros Mano Eu assisti num vídeo de Tente não rir nível hard É Tá loucurada Risos 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 A idade pra bebê É 16, mano Pelo amor 16? A idade é 18, cara 18? Pra gente é 21, né? Brasil Como assim Cês tem idade pra bebê, mano? O matafo Que tá ligado Uma estranha Você vai ficar com o heavy de mim? Claro que não, mano Eu olhando pra pessoa O dia inteiro Falta de respeito, hein, guri Eu, depois de vender minha irmã Pra um colecionador de animais raros Ih, rapaz Fiquei milionário Em uma venda Não foi nos Hamptons Vendi minha irmã E tô bilionário Tipo O pato com o dedo Hum O cara do FBI Que me vigia E tem chapéu igual de Jotaro Ô, verdade, véi Moleque esperto Peraí, tô arrombado Tu sabe que eu te vigio? Sim, véi Na verdade eu sou um agente da Ikea Que tá te vigiando Ai, fodeu, né, parceiro? Tá, porra, mano Vem dormir aqui comigo Ela Só dormo com ar-condicionado, né? Por favor Eu com um ventilador de duas palhetas Debochado Se os humanos não veem o ar E os peixes veem água? E se a gente Vê água e os peixes veem o ar? Realmente Quando teus gatos assiste O Rei Leão E lá, mano Live action Aquilo que é live action de respeito Velozes e furiosos 5 Operação Vaticano Ih, eu vi as freiras hoje Estavam num course Velocidade máxima Enquanto isso Tudo normal no Google Maps E aí lá, mano Quero ver laçar o cara, fi Isso aí é bruto, hein? Já não se pode nem mais dormir Sem que façam memes, mano O cara dormindo na praça Fizeram meme do OVNI Quebrei, quebrei, quebrei Você é amigo meu Dica de hoje Nunca confie nas pessoas Matou o papagaio, né? A Polícia Federal Tá me fingendo? Polícia Federal Não Ufa Já tava preocupado A ONU declarou que a internet É um direito de ser humano Se alguém proíbe de usá-la Tá violando teus direitos, mano Mãe Vem aqui rapidão Que agora eu vou te dar uma palestra Um carro do Uber No meio do mar Só pode ser um super marino É, curtiu, curtiu Gostando, gostando, gostando Tenho mais preguiça De quem fez esse relógio Um, dois, três, quatro, etc Rapaz Resta é resto Próxima parada Fenda do biquíni Preparem-se Bob Esponja está abaixo de nós, hein? Trabalho de física Maçã Kai Isaac Newton Hum Ah não, mano Que trabalho de gênio Qual o melhor bolo aí? Por que o de brigadeiro? Haha Já sabia, já sabia Que preparado, fio Mano, faço a pergunta com a resposta, tá ligado? Comprei fruta pra ser saudável E comi tudo com leite condensado Isso aí sou eu, mano Isso aí é um cachorro E isso aí é eu Todo mundo concorda Que as figurinhas do WhatsApp Deveriam ser organizadas assim, ó Figurinhas do grupo Do dog Do gato Deboche Completo Os 25 centavos Mais bem gasto da minha vida Salve pro Vonick Salve pro Tio Knight Salve pro Deidara Fufitube Salve pro Brian Nicholas Salve pro Matheus Henrique da Silva Salve pro Uau Romano Salve pro Pedro Henrique Salve pro Isaac Fraj Salve pro Leo Santos E um salve pro Gabriel Gamer 3 잘 Dez 이다 Fe em Eu Tira Ai Fui Eu Olho Essa